Fala é o Ria Games BR, com vocês pra um vídeo, e um vídeo bem rápido galera, eu sei, porque eu tenho uma mega novidade pra vocês, acho que é a melhor novidade que vai sair esse ano, quem sabe né, talvez se chegar ao 15 esse ano, mas dessa vez galera chegou o Minecraft 14.0, é o mod, é o mod ó, é o que lançou agora, lançaram hoje, a noite mesmo. E eu vi lá no canal do Super Dragon, ah foi de um monte de gente, e galera o mod tá muito épico, sério, tá muito maneiro, mudaram muitas coisas, vou mostrar algumas das coisas que mudaram aqui pra vocês, pelo menos um pouquinho de coisa, vou até baixar aqui o volume, que galera sério, tá muito tenso esse mod, esse mod, caramba que eu falo esse mod aqui gente, que eu tô acostumado a usar mod. É, tá muito tenso agora esse Minecraft, já vai falar mod de novo. Bem, vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas agora, que foram adicionadas, tudo aqui das coisas mudaram agora, pra vocês verem, tem como você colocar a armadura agora no, no criativo. Dá pra você ver o seu inventário aqui no criativo, dá pra fazer, dá pra craftar itens, vou mostrar algumas coisas agora. Bem, aqui ó, tem um mapa em branco, não consegui achar ainda, tô tentando descobrir o que que você faz com esse mapa aqui, né, eu tô tentando descobrir ainda, mas tá difícil. Bem, agora galera, dá pra colorir as roupas sim, olha só, vou mostrar como que coloria, você pega essa água, vai pegar um corante, vou pegar um corante qualquer aqui. Ahn, lá embaixo eu acho, aqui, pode ser esse ano aqui mesmo. Agora você pega uma roupa, tanto faz. Pronto, mas tem que ser de couro, senão não pinta. Aí você clica com corante aqui nessa água, foram adicionadas também, coisinha aqui, como vocês estão vendo que eu tô usando agora. Aí você coloca, aí você vem aqui e pode se equipar também, galera, é muito épico, nossa, ficou muito épico esse Minecraft. Olha só, agora você pode pintar suas roupas também, ó, com corantes, ficou muito épico. Ah, adicionou um monte de coisa aqui também, ó, adicionou os carros bomba, vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. O carrinho de bomba, carrinho com bomba, carrinho com funil, carrinho com baú. É, ficou legal. Adicionou também, deixa eu ver aqui, ver se encontrou mais alguma coisa aqui. Adicionou a bruxa. Vou até aumentar aqui o volume do jogo aqui pra vocês poderem ouvir, ó. Vou spawnar outra bruxa, hein. Tem o próprio barulho dela mesmo. E ela te ataca mesmo quando você estiver na sobrevivência, assim, ela só vai usar poção pra salvar ela mesmo. Lutei com ela, eu quase morri. Ela é bem forte, mas eu lutei sem nada, sabe? Aí eu quase morri mesmo. Vamos começar aqui pelos blocos. Bloco não mudou nada, galera. Bloco é a mesma coisa. Não mudou nada. Ahn, aqui mudou. Aqui adicionaram isso. Vou explicar pra vocês agora pra que isso aqui serve. Adicionou... Olha só, bloco de slime adicionou. Tô vendo agora aqui. Não tinha visto isso antes. Ahn... Adicionou... Não, isso aqui foi isso. Ah, tem que desacostumar. Pera aí, deixa eu só pegar alguns blocos aqui, sabe? Aqui, adicionou o que eu já mostrei pra vocês ali. Aqui adicionou esse repetidor de redstone. Compactador. O funil. O liberador. O rejetor. Bolha de neve já tinha. Ah, um monte de coisa do mod redstone. Agora tem aí. Não precisa mais do mod redstone pra vocês. O mapa aí em branco, como eu falei. Que aí tem que descobrir pra que isso aqui vai servir no futuro, né? Vou começar uma série com esse... Novo Minecraft. Eu tenho que desapegar desse mod. Pronto. Pera aí, galera. Vamos testar primeiro esse negócio de slime aqui. Que eu agora tô curioso pra saber se vai funcionar mesmo. Pronto. Vamos ver. Beleza, vai. Lá vai. Nossa, eu caí fora do bloco, gente. Ninguém merece. Dá zero pra mim. Lá vai. Ah, tá funcionando, galera. Tá funcionando perfeitamente. Aí, ó. Muito épico, galera. Isso aqui, ó. Sério. E caramba. A sensibilidade tá muito alta aqui. Mas, sabem, galera. Tudo que é bom, nada é perfeito. Nada é perfeito, galera. Vocês sabem disso. Tá com bastante bug também. Não posso... E caramba aí, viu? Eu não posso dizer que não tem bug, mas tem... Nossa, tem bug pra caramba. Sério. Muito na... Nas coisas aqui, mas... Mesmo assim, né, galera. É ótimo. Não tem isso daí, já. Dá pra fazer um monte de decoração agora. Olha só, também, ó. Agora dá pra você pegar uma espada. Tipo assim, você tá assinando sua casa. Chega com seu colega lá. Ah, você já tinha lá sua espada, seu... Deixa eu ver aqui. Sua picareta. Bem, galera. Dá pra você fazer também um trofé. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Caramba. Vê se tem como. Vou pegar aqui... Isso, isso, isso. Beleza. Aqui. Gente, eu não sei se tem como, mas... Eu não sei se tem como invocar o Aerobrine, mas vamos tentar. Não sei como é que invoca direito. E vou ver aqui se funciona. Se não me engano, é bloco de ouro. Aquele bloco lá do Nether, né. Bloco do Nether. Olha só, galera. O que eu tô vendo aqui também agora. Tinha isso no Minecraft, galera? Eu acho que não tinha não. Tinha. Coloca aí nos comentários, galera. Que eu saiba, não tinha. Aí, galera. Olha só. Eu tava vendo um vídeo aí do... Do... Do pessoal aí que faz vídeo sobre Minecraft de computador. Se você perceber uma coisa nesse daqui, ó. Cadê o outro? Peraí. É um... Esse aqui. E esse aqui. Olha só. No de areia. É a cara do Creeper. Por que nesse daqui, galera. É o Wither. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Com as iniciais do nome dos dois. Que tem alguma coisa a ver com o Aerobrine. Ou algo do tipo. Não sei, gente. Fica aí a dúvida, né. Vai saber também. Vamos ver aqui agora, né. Se tem como invocar ele. Sim. Se não me engano, é assim, né, gente. Não sei. Mas se não me engano, você coloca um fogo aqui em cima. Ah, gente. Eu achei que ia funcionar. Tive uma ideia também. Peraí. Galera, também tem como você fazer o seguinte. Olha só. Agora, com essa atualização, você colocar a coisa no baú e depois pegar a sobrevivência. Eu vou fazer isso agora. Pra vocês verem. Olha só. Eu acho que até tem como invocar ele. Agora, se funciona, gente. Eu já não sei. Agora vamos tentar. Se é assim, eu já não sei, gente. Mas vamos tentar, né. Que nóis é nóis. Eu vou tentar mesmo. Se não der, eu termino o vídeo agora. Eu morro para obrar antes de descer. O joguinho tirar. Agora, se eu não morrer por causa da sensibilidade aí, né. Essa sensibilidade. Então, tá, né. É, gente. Pois é, né. Nada. Pô, gente. Maguei. Mas acho que tinha que ser um bloco mais pra cima, né. Ah, gente. Também não sei, né. Só vou tirar com minha armadurazinha aqui, ó. Toda descolada e falou. E bem, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. O download do Minecraft 14.0 está na descrição. Baixem aí. Se desistam. Eu quero agradecer ao SuperDragon por ter compartilhado esse vídeo aí do Minecraft 14.0. Sério, cara. Você é demais. Eu tenho que dizer isso mesmo. E eu peço o like de todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal aqui. Aí, galera. A meta é 10 likes hoje. E valeu, galera. Tchau. Fui.